E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E aí Aí você foi campeão, no bagulho estadual, pra dar demonstração situação, mas ainda não mudou nada Vai pra meia taca, sua cara amassada Você tá ciente, me parceira que o bagulho é de igual pra gente Então fica tranquilo, meu verso de tortura Você é o melhor do estadual, eu ainda sou o melhor da rua Fala! 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 É da hora da parceira, pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet, só porque eu fiz a rima e citei o Matrix Só que o meu marketing é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do perdão e se for destravado Você falou com o filho dela, que racionais e que sabia Seu filho quer ser a nós, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que agora nós tiramos descompensas Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é serra sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão É parceira aqui que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma cordinha e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão faz um rap verdadeiro Porque você de hoje é mofita, de escompeta Eu já vi uma bala 2015 e muita treta Agora só meu prazer, eu consigo fazer no meu Stein Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mais um TV No vagão, mas não faz falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tá vindo em casa me assistindo Presta atenção no moleque, não tô puri pop Cantei oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop, no hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e isso eu trago aqui pros moleque Tava até te assistindo, você fazendo freestyle Só que não era desse do vagão No vagão ter fight, tem como fazer live Que legal, não vai se entender Mas graças a Deus aqui tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu marido, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganha-grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora já assemelha E mas onde vagão campeão da linha vermelha 3, 2, 1, e aí Tô pra te puxar o saco do vagão Sem ladainha Não tô negado que cê aperta a mão de guardinha Já ela, meu marido, cê me irrita Do vagão que eu respeito é o salvador que tu imita Palmas, Camilão, que vai dar um sono Defina um vencedor, é conseguir a vitória O que define um campeão, é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão Igual da vitória, minha também Eu sei que é sua vitória Só que arrima, cê não acha Caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles, muita treta Vem com bala de borracha A Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor, agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Eu sou policial disfarçado Toma paz advogado Que é a policial assassino Tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Não vai matar ninguém Demorou na disciplina Mas o cristal é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Pode acabar moral Não importa se é praça Ou palco, nobra prima Os mena do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro Pra amada, essa cultura tem que me matar primeiro O Sabota já morreu, Tupac morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palmas, Samuel, muitas palmas É quatro, é três, queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim Mendo de você Toma sua frente, o que cê vai fazer? Mendo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a briga sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá dentro agora, tu já me venceu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha, nunca esquece Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua Apanha, nunca esquece Na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você bateu de novo, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque é o Vila do Sul Não esquece que o chihuahua morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua morde mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Brá, 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 brá Passeiro tá gaguejando primeiro Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando Brá, 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 brá Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Já vai de jovem, por isso que se repassa Já vai de jovem, que eu sou jovem É que cê toca eu passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tive 39 Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo mandando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque E pergunta mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchote Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock Que matava inocente Falou que quem domina é os 30 Quem mais domina é as 30 do meu pente Ele é fraco, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata Meu parceiro, o pente tá comigo Sua cima cê não tira ela da tiara Então pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba Só pega o pente Só que tô bravo mano Só que cê tá fudido Cê falou do bacto na tampa Não há ganho de dor em um rádio comigo Aguenta o rol do parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou Ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Vai se contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido Eu quero lançar uma de palmas, família, cara, eu vou ficar Tudo bem, eu vou começar, por fim eu perdi o empobar Eu vou fazer acontecer, já perdi o empobar Eu já perdi batalha, eu já perdi tempo Mas não perco pra você, sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além, ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro limpa, pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também, palma E parceiro, que agora tudo afagando é de doente Vem algum cara atacando minha dúvida Esquece do meu oponente, que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca perdo, porque ganho aprendizado Pede pra você, meu parceiro, que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde, porque ganho aprendizado Cê vê o seu mau aluno, eu vim pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende, não esquece que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Calma meu parceiro na minha frente cê tá no fundo Calma, e agora cê não continua Conta, meu parceiro você não é nada Que eu falo de mentirosa, tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte que cê é o Mark Broly Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele está na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua 3, 2, 1 Rima Yei yei, você quer falar de mente agora mano Por isso que você mente na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade rima como o coração Você quer falar de melba agora no fim Então tô pensando em cada patrão da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Bota louca, mas pra cá Palmas, 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 palmas Sem tela, sai Obrigada